Fala seus malacabado, bom? Bom Deixa eu pedir pra vocês já deixarem o joinha nesse vídeo Não é pedir muito né Já deixa logo o joinha nesse vídeo aqui E já ativa logo esse sininho desgraçado Pra que o robô do Youtube desgraçado entenda Que você gosta do pior canal do Youtube Ah E segue lá no Instagram hein Ó Será que a Honda e a Yamaha Vão continuar Ou vão fazer motores novos Será que eles vão continuar produzindo novos motores Vão desenvolver novos motores a combustão Será? Bom Vendo essa situação global De caos Preço dos insumos Das commodities né E fazendo com que os insumos Fiquem mais caros Tio Chico, tio Chico O que é insumo? Insumo são as peças pra poder fazer a moto Entendeu? E os commodities São a matéria-prima Então você tem o minério de ferro Vai fazer o aço E o aço vai fazer o insumo As peças das motos Ó Isso aí tem que ficar esperto tá Quando você passa por um caminhão Que você não vê quem tá do outro lado Se vai atravessar alguém Você já Diminui a velocidade Você vê que eu abri Pra ver se tinha alguém ali Pra ultrapassar Sempre que você Passar por um veículo grande Assim tipo caminhão Ônibus Faz isso tá Mas não Não na pista inversa Eu fiz aqui porque eu sabia que Não tem movimento O certo é É você diminuir Quase parando Então com toda essa situação de caos Guerra Os insumos aí Num preço absurdo Falta de insumos inclusive Cada vez a situação piora aí No globo A gente percebe que A eletrificação Cada vez A eletrificação cada vez Vai acelerando né A galera vai acelerando o processo de eletrificação E os motores a combustão Ficando aí Cada vez mais complicados Combustível Ontem no dia 10 de março Tô gravando dia 11 Ontem Não na realidade Hoje dia 11 Ontem foi anunciado O aumento E hoje dia 11 Aumento na De 18% tá 18% no combustível Na gasolina em específico Então a gente só observa Cada vez mais A situação complicada Pros motores a combustão E isso também É no globo Estados Unidos também tem aumento de combustível Enfim Vendo tudo isso Pensei cara Vou fazer uma Uma matéria Comentando Comentando Fazendo uma análise E puxando essa ideia Pra vocês Claro né Eu quero que depois Vocês Debatam Entrem num debate Aqui pra Pra gente poder enriquecer Até o conhecimento De todos E o pensamento De todos Será que a Honda E a Yamaha Vão desenvolver Novos motores Porque Vocês sabem Que eu tenho Uma esperança Muito grande Que a Honda Lance aí O último motor A combustão De baixa cemindrada Assim relevante Porque Eu acredito Que eles não Façam mais nenhum Motor de baixa cemindrada Na faixa Dos 150 A 190 Acredito que não Eles já tem Um motor excelente Que é o 190 Então Não acho que A Honda Desenvolva Mais um motor E sim Reaproveite esse motor 190 Que é muito bom E coloque esse motor Numa futura CG 190 Essa é a minha expectativa Tá Mas pode ser que não mude nada A gente vai até o final aí 2030 Com esse mesmo motor Mas Eu tinha uma esperança Ainda tenho na realidade Mas eu estou entrando Nesse debate Exatamente pra saber A opinião de vocês Que a Honda Lançasse um motor 350 Com mais ou menos 37 cavalos 3 kg de torque Ou quase 3 kg de torque Pra Pra Algumas motos De baixa cemindrada E aí Tiraria de linha A Twister 250 A XRE Na realidade Seria uma XRE 350 Entraria uma CB 350R E quem sabe E aí é muita Muita Cinderelice Eu sei Mas não custa nada sonhar Né Quem sabe Uma Cruiser Acho difícil pra caramba Ronda fazer isso Ronda Brasil Uma Cruiser aí Com esse motor Compartilhado Então seriam Três motos aí Bem interessantes Né Uma Trail Múltiplo Propósito Que seria a XRE Que seria a XRE 350 Uma CB 350R Que é uma Naked E uma Cruiser Com esse motor 350 E aí seria um motor novo Tá gente Não baseado no 250 Não baseado no 300 Motor novo Feito do zero Um motor mais eficiente Um motor flex Como eu disse Como eu disse Com 37 cavalos Ou 40 cavalos Acho difícil a Honda Botar 40 cavalos No motor monocilíndrico Desse Mas aí entre 30 e 37 cavalos Com quase 3 kg de torque 2 alguma coisa 3 kg de torque Poxa Seria bem legal E um motor Bem eficiente Câmbio Uma moto Com câmbio De 6 marchas Poxa Seria legal Mas vendo Todo esse cenário Global Toda essa loucura Né Porque galera Quando o petróleo sobe Todos os derivados Do petróleo Vão e sobem também Porque as motos São feitas de plástico Também Principalmente O motor 160 Da Honda E quando As commodities Sobem também Tudo sobe E o aço Tá subindo O alumínio Tá subindo E as motos São feitas Desses componentes Então acaba tudo subindo Então eu vejo Cada vez mais As montadoras Com medidas Ou seja Com receio Mais cautelosas Em lançar um produto Novo Um motor novo Sendo que ele teria Pouca longevidade Seria muito pouco Então eu penso Será que vale a pena Eu pensando Como os engenheiros Ou como o pessoal Né A diretoria Da própria Honda Brasil Será que Será que a Honda E a Yamaha Será que elas Estão dispostas A lançar Um produto desse Sendo que eles Teriam aí No máximo Dez anos Na realidade Aqui no Brasil Seria uns quinze Né Na minha opinião Seria uns quinze Mas será que eles Enxergam assim Será que eles Será que eles Não veem que Há uma inviabilidade De mercado Por causa Exatamente Dos insumos De desenvolver Uma plataforma Nova Sendo que também Várias montadoras De carros Estão abandonando Novas plataformas Desenvolvimento Desenvolvimento De novos motores A combustão Então eu Cada vez mais E ainda mais Com essa guerra Em decorrência E toda Toda inflação Global Gente é global Realmente a inflação É global E toda essa problemática Com o aumento Dos preços Das commodities Do insumo Do petróleo Dos combustíveis E aí eu penso Poxa será que Realmente vai sair Um motor novo De 350 Que seria Na minha opinião A última Último motor Relevante da Honda A combustão No nosso país E aí eu estou falando De Honda Brasil Ok galera Honda Brasil Eu não estou falando De Honda Global Eu estou falando Da Honda Brasil Porque a Honda Brasil Ela tem capacidade Ela tem engenheiros Capacitados Tanto que esses projetos O projeto Twister O projeto XRE CB300 Por mais que a gente Tenha Sofrido com os Problemas do projeto Do motor 300 É um projeto nacional A XRE Está aí É uma moto boa Demorou A Honda Demorou muito Para corrigir o problema Mas é uma moto boa O conjunto mecânico Bom É uma moto boa Inclusive a moto Exportada A XRE 300 Então os engenheiros Da Honda E aí eu não estou Fazendo juízo mesmo Não estou sendo irônico Eu estou simplesmente Dando crédito Os engenheiros da Honda São muito competentes A gente tem uma equipe Muito competente De engenheiros Não somente da Honda Quanto da Yamaha Então sim Há possibilidade Dessas montadoras Aqui no Brasil Elas serem independentes Desenvolverem um projeto Nacional Como nós temos O projeto CG O projeto Twister O projeto XRE E por aí vai São projetos Nacionais Daí vocês percebem Que muitas motos Lançadas na Ásia Não vem para cá Porque a própria Honda E aí vamos falar de Honda Não vamos falar De Yamaha agora A Honda Ela não tem interesse De trazer essas motos Para cá Porque eles já tem Projetos aqui E projetos bem sucedidos Mas será que E aí vamos agora Falar da Yamaha Vamos puxar da Yamaha Há anos Desde 2018 Que eu venho falando Teneré 320 Teneré 320 Será que vai rolar? Será que teremos Uma Teneré 320? Galera Cada vez mais Eu fico Eu fico Certo De que Esse projeto Nunca vai ocorrer Essa Teneré 320 Nunca vai rolar Nunca Porque A Yamaha Já perdeu o timing Eles já perderam Completamente O timing Dessa moto Não adianta Vender essa moto Agora Porque A combustão Está aí Perdendo Força Está ficando Cada vez mais caro Um motor 320 A gente sabe Que não é um motor Eficiente De que Adianta colocar Um motor pouco Eficiente Energeticamente falando Motor muito Beberrão Por mais que Mexa No Na relação Mexa No motor Fazendo algum tipo De Calibração Para que ele Seja mais eficiente Mesmo assim A moto Vai consumir bastante Então em tempos De Combustível caro Eu não vejo Esse motor Sendo viável Numa futura Ou não aprovável Acho que a palavra é essa Teneré 320 Eu não vejo Então acho que Aquela ideia Que a gente tinha Desde 2018 Quando saiu a Teneré 250 de linha No final de 2018 E a gente tinha Esperança de uma Teneré 320 Galera Não vai rolar Eu acho que não vai rolar Exatamente por toda Essa situação Que eu estou falando Cada vez vai Vai afunilando As possibilidades De novos projetos Com motores a combustão Tanto da Honda Quanto da Yamaha A Yamaha Já tem motores elétricos Prontos E motores elétricos Muito eficientes Já falei nas lives Já comentei aqui Também em vídeo Que a Yamaha Tem um motor De 470 cavalos Pronto É um motor De 470 cavalos Um motor pequeno Um motor elétrico Super eficiente Dá pra colocar Quatro desses motores Num carro Só pra vocês terem ideia 470 cavalos 470 cavalos A Yamaha Já tem tudo isso pronto A Honda Também tem projetos elétricos Já pronto Mas eles não vão Colocar isso agora Em prática Porque eles tem ainda Um mercado a combustão Gigantesco Mas ainda assim Será que ainda dá espaço Pra desenvolverem Um projeto Sendo Honda Brasil E Yamaha Brasil Desenvolver um projeto Aqui pro Brasil Sendo que aqui no Brasil Ainda teremos combustão Até pelo menos 2040 Não vamos parar a combustão Em 2030 Como países europeus Galera Não temos condição O Brasil ele não tem como Ele não tem estrutura Ele não tem infraestrutura Pra poder converter tudo Em elétrico Nós não temos essa Capacitação estrutural Por diversos fatores Que vocês mesmos Podem citar aqui Infraestrutura Geração de energia Etc Então eu deixo aqui Uma reflexão É uma reflexão galera Eu não tô Eu não tô jogando a toalha Em relação a Honda Ainda tenho esperança Que a Honda Faça um belo projeto Aí 350 Ô Honda Presta atenção Vamos ver se vocês conseguem Fazer um projeto desse Pra vocês fecharem Com chave de ouro Fechar com chave de ouro Toda a Toda a história de vocês Deixa eu botar aqui Gasolina E no caso A Yamaha Eu não vejo Eu não vejo Eu não vejo A Yamaha Realmente eu não vejo Possibilidade alguma De lançar uma moto Ou um projeto novo Ou um motor Eu não vejo Mas deixa aí os comentários De vocês Eu quero saber O que vocês pensam Quero saber a opinião De vocês Beleza? Gasolina 7 e 43 aqui Pois é galera 7 e 43 Vamos nessa Aqui o tanque 20 litros Obviamente que eu não vou Botar 20 litros Deixa o joinha aí Ajuda o tio Chico A botar A gasolina Aqui nesse tanque Pessoal Quem quiser deixar um pique Está aí em cima Fale com Arroba Chico Sepulveda.com.br Um beijo pra vocês Deixo a opinião de vocês Eu quero saber O que vocês pensam Tá bom? Beijo Muito obrigado Pela audiência Se você gostou Se inscreve Se você já é inscrito Seja membro do canal Beijo E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepulveda E se você quiser Se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto